Fala galera, aqui é o TheBan, no vídeo de hoje vamos trazer mais um gameplay de Era 7 E galera, Era 7 atualizou, estamos agora na sessão 4, na temporada 4 E teve modificação nas formas de ganho né galera Aqui você continua ganhando os tokens normalmente Quando você ganha 3 partidas seguidas você ganha essa quantidade 6 partidas seguidas ganha essa outra quantidade aqui Mas aqui galera, foi acrescentada uma nova forma de ganho Que é quando você aumenta o seu rank, por exemplo, estou no rank bronze Se eu aumentar para silver rank, vai desbloquear aqui um baú para eu abrir e ganhar recompensas Aqui nas recompensas de rank galera, foi adicionado aqui, rank chest Quando você aumenta o seu rank, aparece esse baú aqui para você abrir e ganhar recompensa E aqui você ganha também uma recompensa aleatória né De 2 a 4, aqui você ganha de 4 a 10 tokens né E assim sucessivamente, quanto mais rank você for aumentando Mais recompensas você vai ganhando Aqui galera, na recompensa de rank geral, foi feita uma alteração Agora quem pegar 1500 a 200 não ganha mais a recompensa semanal Vai ganhar apenas a recompensa mensal né Dos tokens era Mas quem é do rank 100 até o primeiro continua ganhando recompensa em gote semanal E a recompensa mensal naturalmente beleza galera Qual é a boa aqui? A boa é que não precisa mais ficar tão preocupado em ranquear ali entre 2500 Para você ganhar recompensas maiores né Agora você só subindo de rank, pegando ali, mudando a patente do rank Você já consegue ganhar mais recompensas beleza? Bom, essas foram as modificações nessa nova atualização E para o vídeo não ficar tão curto galera Eu vou montar um deck novo aqui Para ser o deck que eu vou usar nessa temporada Pelo menos que eu vou pretender usar esse deck nessa temporada beleza? A estratégia que eu vou usar é Atacar diretamente a torre Então para isso eu vou usar aqui o índio E eu vou usar essa carta aqui para bufar o índio né Agora eu vou pegar aqui dos piratas galera Como a minha estratégia é atacar diretamente a torre Essa carta aqui Quando toda vida que atacar a torre Ela vai bufar Então eu vou colocar ela aqui Porque vai É uma carta que combina com essa estratégia Essa outra carta aqui É uma carta que é para bufar também os personagens Então combina com qualquer estratégia Vou passar aqui Eu estou montando primeiramente a base da minha estratégia Beleza galera? Então vamos ver aqui O mineiro ataca diretamente a torre Eu tenho dois Então vou colocar os dois aí Porque vai ser uma das peças Das peças chave dessa estratégia Deixa eu ver o que mais aqui A catapulta Ela também joga Ataca diretamente a torre Então vamos colocar ela aí Essa carta aqui galera Também faz parte Da estratégia por quê? Porque cada vez que passar um turno E o meu life do meu herói Estiver maior do que o life do herói do inimigo Ele vai bufar 3 Mais 3 barra 3 Então faz parte da estratégia Esse outro aqui galera Também faz parte da estratégia Porque é a mesma forma que o outro A diferença é que ele upa 1 barra 2 Mas não é quando termina o turno É no pré-strike Antes de começar o turno dele Ele bufa Beleza Beleza Então a base da minha estratégia Está montada Agora eu vou pegar As cartas que vão complementar Essa estratégia Vamos lá A marmota A marmota Toda vida que Eu recuperar O life da minha torre Do meu herói Ela vai Ganhar 1 barra 1 Então Vai fazer parte da estratégia Esse garotão aqui O garotão Quando ele ataca o herói Ele Bufa 1 barra 1 Então Faz parte da estratégia Agora vamos pegar Esse pirata aqui Que ele tem Rejuvenation Rejuvenation Atacou a torre Atacou o herói Vai recuperar a vida Do meu herói Quando recuperar a vida Do meu herói Vai aumentar Vai bufar A marmota Então Complementa ali Junta Juntando as peças Se complementam Então vou colocar Esse aqui Como complementação Também Da minha estratégia Porque toda vida Que ele Quando ele entrar Na partida Ele já tira dano De Alguns Algumas cartas E esse outro aqui Ele vai Trazer dois Vai Summonar Dois cachorrinhos Então show de bola Essa aqui É uma defender Duas cartas de defender Que é a flor E o hipopótamo São duas cartas Que servem Para a minha defesa Esse outro aqui Quando ele ataca O herói Ele dropa Uma carta Então Vai ser muito bom Para a minha estratégia Agora vamos aqui Com as cartas Que combinam Com os outros O javali Vai combinar Com a marmota Que quando ele morrer Ele vai recuperar O HP Da minha torre E vai Buffar A marmota Essa outra carta Aqui vai ser Para buffar O personagem Então vamos As cartas Esse aqui Também ele Buffa O personagem Cada turno Dando 2 barra 0 Mais uma carta Para buff O totem Que ele Buffa Todos os heróis Todos os personagens Todos os aliados Em 1 barra 0 Essa carta aqui Que ela é Para destruição Outra carta De destruição Agora O touro Malvadão Que é para Que também serve Como defesa E serve como ataque Também né E o jacarezão Jacare Elvis Bolado Que ele Atacou Ele dá Rejuvenation Sumona Um blood E também Buffa A marmota E o blood Que ele sumona Beleza Então vamos colocar Aqui o ogro Para ser mais uma Carta de ataque Que ele também Buffa 1 barra 2 A cada turno Galera Uma carta muito boa Beleza Está montada a base Da mistura Até já agora Faltam 3 cartas Para complementar Deixa eu ver Opa Eu botei a carta Errada aqui galera Eu botei O O piratinho Aqui ó Botei level 1 Vou botar ele Level 2 Aqui Ele é mais forte Show de bola Como sobrou 3 cartas Galera Para mim colocar Eu vou colocar O velhinho Aqui ó Porque ele Eu deixando ele Escondido Quando eu tiver Mais aliados Ele vai dropar Uma carta Também Então é muito importante Você conseguir dropar A carta Dentro da partida Você vai levar Vontagem Eu vou colocar O garotão aqui O viking Pirata viking Porque ele É uma carta forte Vai servir Como defesa E ataque Falta apenas Uma carta Que eu vou complementar Com Deixa eu me ver Vou botar Outro javali Galera Outro javali Que ele tem Uma mana baixa E ele Recupera Tanto a vida Do meu herói Como Ele aumenta O buff Da marmota E também Do blood Que o jacaré Elvis Dropar Beleza Vou renomear Aqui O deck O nome do deck Galera Eu vou colocar Attack Hero Que o O foco Dessa minha estratégia É atacar A toy E todas as cartas Que eu coloquei Aqui São para São combinadas Para o ataque Da torre O ataque Do herói Beleza Então está feita A estratégia Vamos já Fazer uma Gameplay Para testar O nosso deck Para ver se Dá certo Então bora lá Galera Vamos testar Aqui O nosso Attack Hero Deck Attack Hero Uma partida Ranqueada Vamos ver Como que eu vou Dar nessa Partida Beleza Olha só As cartas Que vieram de início Já são cartas Muito top Não vou mudar Nada Vou começar Aqui com A marmota Colocar ela Aqui no meio Para Já ficar na base Da estratégia Opa Ele botou Um soldadinho Ali Eu vou colocar Aqui galera Uma das coisas Que apareceu Na nova atualização É A carta Que tem mana Suficiente Para você utilizar Ela fica brilhando Então coloquei A flor Ali em cima Para ela Já ir Bufando O cara Atacou A minha flor Ela vai Buflar 3 barra 3 Beleza Então Eu tenho agora Uma flor Aqui em cima Uma marmota Aqui Vou colocar O javali Protegindo a marmota Vamos ver O que vai dar Beleza Beleza Minha flor Vai bufar De novo Show de bola O dragão Dele Não vai Surtir Efeito Agora Ele bufou Um pouquinho Mas está Tranquilo Está favorável Agora Galera Eu vou colocar Um javali Aqui E já Vou sumonar Aqui O dragão Que ele colocou Ali Vamos ver O que vai dar Beleza A flor Vai bufar De novo Está ficando Muito forte A flor Já derrotei O dragão Dele Derrotei O fazendeiro Dele Derrotei O monstrim Dele Agora Tem 3 4 cartas Minhas Dentro Da arena E dele Nenhuma E ele Só tem Uma carta Na mão Provavelmente A partida Já está ganha Vou colocar O toron Lá em cima Para ir Para o ataque Logo de vez E proteger A flor Que também Não está nem Precisando De tanta proteção Assim que ela Está muito forte Mas beleza Vamos ver O que dá Já vou atacando Aí bravamente O meu dragão Vai ficar muito Forte agora Que vai Todo mundo Atacar a torre Ali em cima Beleza O javali Já matou ela Aí E já era Galera Essa próxima rodada Eu acho que ele Não escapa Não Vou colocar Logo esse Garotão Ali atrás Para ele E dropar A carta Caso ele Faça Alguma gracinha Que eu Acho Muito Difícil Vamos ver Se ele Passa Dessa rodada Já era Não sei Não sei Se era Um bot Galera Não sei Se era Um player Mas com certeza Ele não tinha Muito o que fazer Se ele colocasse Lá em cima Também Ia perder Beleza Então é isso Eu vou ficando Por aqui Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Se inscreve No canal Se ainda não Foi inscrito E nos vemos No próximo vídeo Falou E nos vemos